Olá amigos, novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Armismático. Quem nos fala com vocês aqui é o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pessoal, bacana né? Mais um vídeo. Esse vídeo aqui pessoal, por alguns meses eu vejo pessoas me fazer perguntas a respeito sobre a moeda da segunda família de 50 centavos, com letra faltando no ordem e progresso, essa palavra Brasil está escrita ali né? Na sua borda. E muitas pessoas me perguntam sobre isso e hoje eu vou esclarecer todas as dúvidas de vocês. Também pessoal, quero dizer para vocês, eu não sei se você sabe a diferença entre uma variante na moeda e uma anomalia pessoal. Uma variante é onde a casa da moeda sabe que aquilo vai acontecer em alguns exemplares que irão ser cunhados. Eles têm ciência daquilo tá? Por exemplo, a variante BB Brasil dá 500 réis, dá 1.000 réis. Essa outra moeda que saiu agora com o friso do lado da efígie ou com a canaleta, como eles dizem aqui de 1 real, é uma variante. O que seria uma anomalia, um erro? A própria palavra já diz, é um erro, é um acidente. Isso a casa da moeda não prevê que vai acontecer. Então, anomalia pessoal, eu não estou defendendo anomalia, eu sei que tem canais que amam variantes, eu estudo variantes de patacão, mas pessoal, não podemos tirar, tá? Não podemos tirar a magia dos erros de cunhagem, das anomalias, daquelas moedas boné, daquelas moedas que sabe, vem com defeito gigante, nós colecionadores de anomalias gostamos. Então, não tirem o valor das anomalias, é muito bacana colecionar anomalias aí, mas hoje eu vou falar sobre essa variante, tá? Que vem mudada ali nas moedas da palavra e também de um erro, porque pode ser uma variante ou pode ser algo que vem faltando a palavra ali, tá bom? Então, acompanhe até o final que vai ter muita novidade com valores para vocês saberem, estarem sabendo após esse vídeo, vocês vão dizer, eu já sei sobre isso aqui, tá bom? Vamos matar a charada? Aí, pessoal, é isso aí, meus amigos, estamos aqui com elas, tá? A moeda de 50 centavos da segunda família, pessoal. Então, pessoal, eu separei aqui algumas, alguma variante, alguma anomalia junto para te mostrar para vocês a diferença, falar de valores, tá? Eu procurei antes, pessoal, colocar elas, ó, peguei uma de 50 centavos aqui e botei aqui, tá? Peguei na mesma posição e coloquei aqui, certo? Virei, tudo certinho, as letras nunca vão ser sempre no mesmo lugar, pessoal. Elas não vêm no mesmo lugar. Pode virar elas como você quiser, na posição, elas não ficam no mesmo lugar, tá? Opa! Todas vêm escritas de uma maneira invertida ou diferente, tá, pessoal? Elas não ficam na mesma posição a palavra aqui. O que vem escrito aqui, pessoal? Ordem. Deixa eu ver se eu consigo focar, tá? Ordem. E. Progresso. Uma estrela. A palavra Brasil. Terminamos com outra estrela aqui, tá? Certo? Bom, pessoal, muitas pessoas procuram alguma variante nessa moeda só por ela não ter uma sequência correta, pessoal, tá? Só por todas não ser batida, ó. Vamos pegar aqui, ó. Uma de 50 centavos, tá? A palavra ordem, olha só que interessante. Ela começa um pouquinho antes do zero ou na mesma linha do zero, ó. Tá vendo, ó, pessoal? Ó, ordem. Eu vou pegar uma outra aqui pra vocês verem. Ó. Já nessa outra aqui, um pouquinho antes do zero está escrito progresso, tá? Então, pessoal, por ela não ter uma linha de produção 100% exato, ela já é uma variante, tá? Todas têm uma variante nisso aqui, ó. Essa outra, olha só, depois do zero nem é a palavra progresso mais, já está invertido. Ela já está invertida, ó, tá? Então, o que acaba acontecendo, pessoal? Muitas pessoas me perguntam, Jonas, a minha peguei algumas que não estão escrito. Uma, claro, sempre a mesma ordem aqui, pessoal. Deixa eu ler pra vocês aqui, ó. Sempre vai estar assim, ó. Todas, não importa. Ordem e progresso nesse giro aqui, tá? Se você girar aqui, pessoal, se você girar aqui e tiver, por exemplo, progresso e ordem, por exemplo. Opa! No final do progresso não está a palavra Brasil. No final da palavra Brasil não está a palavra ordem, ó. No final da palavra Brasil tem que estar a palavra ordem. Vamos junto, ó. Viremos aqui. Final da palavra Brasil, palavra ordem. Tá vendo? Ó. Esse aqui é a maneira correta de cada moeda. Agora, pessoal, aqui na parte delas estarem inscritas sempre no mesmo lugar da borda, isso aqui já é uma variante. Por quê? Porque tu pode pegar 100 moedas e é 100. Uma que a outra vai estar igual. Pode ver. Antes do zero aqui embaixo, eu vou ver se consigo dar uma flechinha pra você entender. No girar está progresso. Vou pegar uma outra aleatória aqui. Na mesma posição, vou girar. Já não está mais o progresso ali. Tá vendo? Já está o contrário. Então, pessoal, isso aqui é normal. Isso aqui é uma variante que não existe em encaixar. Não é que a tua moeda é rara, a tua moeda é diferente. Não. Agora, se você pegar, como eu falei, a escrita tem que ser sempre a mesma. Brasil. Terminou o Brasil? Tem a estrela. Ah, mas a minha não tem a estrela depois do Brasil, pessoal. Então, nós já temos uma anomalia. Tá? Foi esquecido de colocar algo. Tá? O que acontece? Tu girou aqui, pessoal. Ó. Por quê? Não seria uma variante porque senão seria várias. E é muito difícil você encontrar. Seria um erro da casa da moeda não botar aqui a estrela, tá? Então, por isso que é uma anomalia. Então, se faltou a estrela, quanto vale, Jonas, a moeda sem estrela? Já me mostraram foto aqui. Pessoal, vou colocar pra vocês aqui uns 15 reais, tá? Aí, depois da palavra Brasil, tem a estrela, vem a palavra ordem. Se tiver invertido, Jonas, quanto que vale? Pessoal, qualquer palavra que for invertido, já vi essas moedas aqui várias vezes. Tá invertido, pessoal? Tá? Aconteceu esse erro na casa da moeda, eles inverteram aqui, que eu acho quase impossível, mas aconteceu. Tá? Uma que outra. Vai variar de 20... De 20 a 50 reais, tá? Então, pessoal, veio faltando a palavra ordem, Jonas, tá? Quanto vale, amigo Jonas? Bom, pessoal, tudo que for anomalia relacionada à borda, tá? Ou variante que for relacionada à borda. Primeiro, aquela variante que eu falei não tem valor, tá? Devinha as letras ali de uma pra outra. O que muda da própria moeda é mudar a sequência. Ordem e progresso, estrela, Brasil, estrela, ordem e progresso. Se mudar essa ordem aqui, pessoal, aí vai valer de 20 a 50 reais, tá? Agora, pra nós encerrar o vídeo aqui, matando a charada com chave de ouro, vídeo muito explicativo, né? Ó, pessoal, isso aqui é uma variante, tá? Reverso horizontal. Pera aí que não tá focando, deixa eu ver aqui. Aqui, pessoal. Isso aqui é uma variante, tá? Reverso horizontal. Por quê, pessoal? A casa da moeda tem ciência que vai acontecer, tá? As reversos horizontais e as reversos invertidos. Isso vai acontecer, né? Então, não tem como prever lá, ah, não vamos fazer nenhuma reversa ou vamos fazer... Não. Isso é uma variante. Reverso horizontal ou reverso invertido já está no script, tipo assim. Vai acontecer. Em cada tantas moedas vai acontecer uma. Em cada tantas moedas vai acontecer outra. Vamos supor, a cada mil moedas uma reversa. A cada duas mil moedas uma reversa invertida. Então, isso é uma variante, tá? Agora, pessoal, isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? Isso aqui que eu vou mostrar é uma anomalia, porque a borda está escrita ali, ordem e progresso, Tá ali, ó. Pode ver, tá? Eu só não quero perder um cunho ronda aqui pra fazer, abrir ele, que está bem arrumadinho. Tu abre, já entra contaminação, então eu já não vou abrir a cápsula, tá? Mas é assim, ó. O cunho ronda. É, tá ali. Mas elas esqueceram de cunhar ela. Então, é uma anomalia. Então, você tem que saber a diferença de uma anomalia com uma variante. É isso que eu quero fixar na mente de vocês. Isso aqui é uma anomalia, pessoal, tá? É uma anomalia, por quê? Porque foi quando quebrou a virola, o cunho bateu, descentralizou a moeda, tá? E eles retiram essa moeda fora. Eles não querem que vá assim pra rua. Uma reversa horizontal, se eles acharem, eles vão botar pra rua, tá? Porque eles têm ciência que isso pode acontecer. Eles não estão se importando. Mas, pessoal, aqui não. Aqui eles não querem que vá com uma moeda com defeito pra rua. E quando passa uma, nós, colecionadores de anomalia, demos pulo de alegria. Então, por isso, você tem que saber a diferença e hoje espero ter... Quanto vale essas anomalias? Boné vale de 100 a 300, pessoal. Reverso horizontal vale de 70 a 120 reais. Espero que vocês tenham compreendido. Eu vou ficando por aqui. Sou Jonas Belé e estamos vivendo o mundo das moedas.